A segunda regra muito importante dentro da colorimetria, não menos importante por ser a segunda, fui eu que mudei a ordem ali, coloco a ordem, enfim, alterada. A primeira é que eu preciso entender a matemática. A segunda é que coloração não abre, não clareia coloração. E esse é um problema, gente, de 50% dos resultados aplicados dentro do salão. O primeiro grande problema é que a cliente não sabe que coloração não clareia coloração. Então ela chega no salão com o cabelo vermelho, acreditando que se passar um vermelho em cima, o cabelo vai ficar... Com o cabelo preto, acreditando que se passar um vermelho em cima, o cabelo vai ficar vermelho. Chega com o cabelo vermelho, sangue, e acha que se passar um cobre bem clarinho, o cabelo vai ficar cobre. Primeiro ponto, coloração não clareia coloração. Então, se você aplicar uma coloração no cabelo e depois quiser deixar aquele cabelo mais claro, aplicando uma segunda coloração, isso não vai acontecer. Por quê? Porque quando a gente usa uma coloração no nosso cabelo, o pigmento depositado, ele entra no nosso córtex e não permite que outra coloração consiga agir. Conseguiu entender? Um pigmento depositado não consegue ser retirado por um segundo pigmento. Não dá, não sai, não adianta. Não adianta tentar fazer pergunta, tentar fazer milagre, porque isso não vai acontecer. Então a segunda grande regra é entender que coloração não abre coloração e não adianta você joelhar em cima do milho, porque não vai acontecer nada. Mas a informação precisa ser dada para a cliente. Muita gente pinta o cabelo em casa e chega no salão para corrigir e não entende por que aquilo aconteceu. E muito profissional ainda continua aplicando isso. Coloração sobre coloração, com o objetivo de abrir aquele cabelo. Se você coloca em um cabelo 5.0, a raiz cresce e aí você quer adicionar um 7 futuramente, o que vai acontecer, gente? O meio para as pontas, onde tem raiz crescida de cabelo natural, vai pigmentar com 7. Vai se revelar uma cor acobreada, tá? Uma cor de um loiro acobreado. Nas pontas, vai continuar preto. Por quê? Porque a coloração não tem o poder de retirar pigmento. Quando isso acontece, eu preciso entrar com uma descoloração. Coloração, só clareia, cabelo natural. 100% natural. Inclusive, quando tem um pouquinho de progressivo, alisantes, ou alguns produtos adicionados no fio que criam camadas, o que acontece? Não existe o poder de abrir. Acaba bloqueando a ação da cor, da coloração. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.